Tchau galera! Meu Deus, eu caí no mar Eu tive um sonho da pesada Ai que não sei o que Aí chegou lá Alguém quer um champanhe? Eu não Vale a pena fazer esse pulo ou N? Eu já fiz, hoje não tem muita coisa pra falar Beleza É pro outro lado mesmo Ai porra Vagabunda Relaxa Tá com medo? Eu do outro lado da parede Gente eu menti, tem muita coisa pra cá Pro pulo sim Pra esse lado aqui não tem nada, mas pra aquele lado ali tem várias coisas Vai, pula aí Vai, lacraia Vai, lacraia Ai a cara tá lá na entrada Tu tá viva? Mas a lacraia tá no chão hein Vai do par FUDEU 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 Dá licença ai Jovem, dá licença Olha a lanterninha dela Eu tava sem estamina velho Tô vindo uma gosma Ó, olha ela lá Então, infelizmente eu vou ter que pular né? Caramba Vai Mara Boa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A Mara já se tá perdida A Mara morreu Boa Mara Boa Mara Parabéns Mara Boa Mara Boa Mara Caramba Caramba Não dá pra dar a volta por aqui? Não, acho que não A gente pode tentar explorar pra pegar mais item Mas tem que voltar por lá Vai morrer todo mundo Tá, vamo embora então É Então, você sabe o caminho de volta Não, é porque tipo assim, já morreu a maioria, tá ligado? Sabe o caminho de volta? É mais fácil garantir algumas coisinhas do que... Então, eu acho que é só... Tá, eu vou levar vocês lá Ó Nossa, ele quase caiu Meu Deus O Daniel foi morrendo O Daniel foi morrendo O Daniel foi morrendo Mas o Daniel foi pra onde? Meu Deus Meu Deus O Daniel O Daniel Bate com um bate Bate com um bate Bate, capa Pega, pega, pá E bate, pega Nossa Ai, ela matou o Daniel Ela matou o Daniel Ela matou o Daniel Matou ele Vamo solta Calma Pega Pega Toma Pera O Daniel Pera Você o Febru omega Deяли Vou pegar ту Pega moldura Vou pegar os presentes Não, ele tava com o... Mano, parecia uma cena Mano, foi uma cena muito horrorosa, velho Foi muito... Você gritando e ele não escutando você velho, eles tavam conversando. É, galera. Eles tavam achando que era eu falando, quer dizer, o bicho, né. Liga a luz aqui. Aí a gente vai falar assim, não, não, não é a Mara, não é a Mara. Abre aí. A gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. Liga uma luz. Aperta um deles pra ligar a luz. Fudeu. Não é laranja, a gente tá preso, não tem como sair por aqui. Mano, pior que a nave já tá indo embora. Pode não tá aí? A gente morreu, tá? Ah, tá. Nossa, todo mundo... Não dá pra sair ali? Não morreu não, velho. É só pular por cima. Caralho. Caralho. Mano, é só pular, velho. A gente se bateu na porta, pô. Ai. Nossa senhora. Todo mundo também. Nossa senhora. Eu tentei muito, cara, eu tentei muito. Nossa, os seus pateta, mano. Vou dar uma dica pra vocês. Esperem 2 estaminas, viu? Esperem. Temo nada agora. Eu não sei voltar. É, tamo sem nada. Cara, a gente tem que começar a trazer os itens mais cedo, tá ligado? Deixa os itens lá fora e vai trazendo enquanto os outros veem, tá ligado? Eu ia trazer, só que eu fiquei sem estampino e morri. Aqui ó, achei já um bagulho aqui ó. Vou deixar lá fora. Olha, vai essa porra, foda-se. Nossa, que horror. Sozinha. Sozinha nesse mundo vazio. Amara morrer. Mas já... Ela foi pular e escorregou. Mas vocês já exploraram aqui? Não, eu não fiz um pulo. Então vou explorar aqui. Nossa fudeu, estamos sem lanterna. Vai ser foda. Ah... Opa! Tudo pra morrer. Ah, velho, não acredito. Achei uma chave. Não consigo pegar, peguei. Opa! Opa, achei uma agulha aqui de vinte real. Tem mais nada por aqui. Banana? Banana? Ai, cuidado, cuidado que do lado pro lado da nuvem tem aranha. Eu? O quê? Agora sumiu. Não, você pode subir a escada. Não pisa nessa teia. Não pisa na teia. Não pisa na teia. Ah, é a teia! Ela ainda veio! Descorri! Ela tá rindo, ela tá vindo. Meu Deus, vocês vão morrer. Vocês vão pular! Ela é muito grande. Ela tá descendo. Ela tá vindo pra me matar. Ela não viu o Daniel. Ela subiu? Não. Porque ela entrou ali de novo? O Daniel, deve ter ido. Ela... O Daniel falou, ele tá vindo me matar. E não sei o que o tamanho do Daniel. O nosso. Ele tá vivo. Olha o Daniel ali, ó! Ela tá na porta. Ah, abriu a porta! Puta que pariu! Ah! O que ela tá vindo? Fui! 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 Tá vindo nada, gente. Ela é mó lenta. Tá de boa. Pode andar aí. Tem uma porta aqui, ó. O que é isso? Joga? Caralho, não tem nada. Ah, eu vou voltar com o que eu tenho. Aqui não tem nada também. Eu tô com um item só, mano. Mimi? Você quer dividir, então? Pega aqui uma coisa. Ah, eu vou voltar. É, apaga uma luz aí, que de repente você vai abrir uma porta aqui. É verdade. Abreu. Gente, calma aí. Eu não enxergo nada. Mas se eu brigar agora, ele fecha? Fecha. Gente, eu tô com pouca vida. Me dá esse item aí, George, que eu vou voltar com essas coisas aqui. Abriu? Relaxa, Mimi. Você tá muito... Você tá muito nervosa. Ó, na porta da saída de emergência você tem muito empresário lá. Eu não tenho espaço. Ó, eu vou lá pegar. Vem aqui comigo, na moral. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Ah, tá. Na saída de emergência tem ele. Deixou aqui na porta. Muito medo, muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Medo do medo, do medo, do medo, do medo, do medo. Eu tenho medo. Fodeu, tá? Escutou esse bicho, né? Escutou um dinossauro. A gente não conseguiu voltar. Vai lá, deve ser um bicho gigantesco. Acho melhor a gente agachada, né? Não... Vai que é o cachorro. Cachorro! É isso aí, você berrando. Eita. Cadê tanto mundo? Olha o Daniel? Não, morreu. Morreu. O Daniel morreu? Morreu. Aonde? Acho que foi na frente da nave aí, ó. Olha ele aí, ó. Tem um bicho ali, ó. Olha o bicho de martelo. Caralho, que porra é essa? Gente, vambora? Gente, o Daniel foi com medo de uma minhota direita. Meu Deus, quero o quê? É a minhocona, minhocona. Vamo! Oito e quatro. Eu vou levar ela lá pra nave. Não sou boboca. Caralho, mano. A gente tá muito milionário. Acho que ele não tá me vendo. Queria seduzir ele. Caralho, essa abelha. Eu quase fiz merda. Puta, eu tenho que avisar ele que tem uma abelha aqui. Gente, parceiros, parças, meus amigos, meus consagres. Gente, tem que ter um enxame de abelha ali. Eu não sei onde o pessoal tá pra avisar eles. Eles vão... Tá tudo lá dentro do negócio, né? Eles vão... Eles vão pular ali e vai dar de cara com abelha, mano. Gente, cuidado que tem abelha ali, viu? Vem pra cá, ó. Vem por aqui. Beleza, beleza. Ah, eu vi elas. Elas tão na esquerda ali? Ah, elas tão bem na escada. Dá pra pegar depois. Deixa eu ver se eu acho onde ela tá. Ah, eles tão junto ali, ó. Pra rezar pra que voltem. Meu Deus, tão bicho. E já era. Ah, não. É do que cara, né? É do que esse cara ele vai embora. Ah, é. É que horas já? 8 horas. Eles acharam a saída? Eu acho que eles tão no mesmo lugar, tipo, há muito tempo. Opa, acharam, acharam. Aí, saíram. Ok. Não. Tem abelha ali. Ó, fica fora dessa parte da nave que eu vou tentar pegar abelha, já. Tem de um cachorro. Fecha! Fecha a porta! Fecha a porta! Vai embora! Fecha a porta! Vai embora! O Daniel tá vivo! Não! Ele subiu. Ele não subiu. Ele subiu, ele subiu. Abre a porta. Abre a porta! Boa, Daniel! O cachorro tava bugado dentro aqui. O que aconteceu? Eu pensei que todo mundo ia morrer agora. Não, foi a ideia certa mesmo. A churra apareceu aqui dentro. Entendeu? Ah, vou pegar uma abelha. Fique aí escondido. Aí, eu entrei na nave e... O cachorro dentro tava afogado. Tô dentro do chão aqui, tá ligado? Ele tá vendo as coisas aqui. Tão vendo isso aqui? Isso aí é pra falar com a galera? É pra falar com a galera? Ah! É pra falar com a galera, é? Signa, dupla, véu. Véu. Era pra ser dupla velho, desculpa. Vamos no Titan aí. Eu quero ir nesse tatatão. Eu quero ir nesse tatatão do tempo. Eu quero ir nesse tatatão do tempo. Eu quero ir nesse tatatão do tempo. Tá, então tem que ter de dinheiro, velho. Ah, ficho. O tatatão do tempo. Câmbio! Tá porra! Gente, o outro toque é de metal? Eu não sei. Cuidado. Eu acho que é, velho. Caramba. Se começar a fazer barulho, dropa no chão, tá? Olha só. Eu não tenho fechagem aqui. E o... Eu acho que... É... Isso aqui é de metal. Então eu vou... Se der problema, eu vou largar ele. Daí você não vai lá. Eu te amo. Apo! Avisa pra ele... Avisa pra ele que se cair um raio na nave, a luz vai apagar, eu acho. Se cair um raio na nave, a luz vai apagar, eu acho. Se cair um raio na nave, a luz apaga. O quê? Tem mina, tem mina. Não, não, não. Alguém morreu aí. Alguém tá bem. Não morri, não morri. O Dupla sabe desativar? Ela tá aqui, ó. Desativar. Dupla, você sabe desativar a metralhadora? Tem que botar view monitor e ver o código que tá lá e botar. O Daniel falou view monitor e ver o código que tá aí. É, então. Tem uma vez que não gosta. É, ela mesmo. Mas se ela vai tirar, não fica olhando. O Dupla falou que tem dois... Eu tava indo pro outro lado, só que eu voltei com medo. Alguma coisa. Qualquer. Ai, meu Deus. Dois códigos. Qualquer. Bota um deles aí e a gente vê. Bota qualquer um aí. Vamos ver. Não desativou o que a gente queria. Ele tá desativando o outro. Então vai nesse. Aí, desativou. Desativou, desativou. Mas ela volta, tá? Cuidado, ela volta. Tem cooldown, tem cooldown. Meu Deus, já é um cooldown muito grande. Já voltou. Nossa, que pariu. Ela voltou na minha cara. É um cooldown muito pequeno. Peraí, precisão. A mira, a mira, a mira, a mira aqui, a mira aqui. T2. Abre 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 T2. E, mim, você não quer levar isso aqui logo lá pra dentro, não? Lá pra nave? Leva a melantela também. Recarrega lá, por favor. Obrigada. Te amo. A Jovi está voltando aí. Opa, não. Achei outra... Achei alguma coisa aqui. Ah, saída de emergência. Amigos, opa, achei outra coisa. Tá bom. Gente! É aí mesmo, Jules, é aí mesmo, é embaixo. É aí, é aí. Pediu pra trocar os intermetallicontra o Prey. E saíram da parte aqui mesmo. Cuidado, tá saindo pra ele! Cuidado, tá saindo pra ele! Solta, solta! 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 Ah, velho. Ah, mano, eu achei que fosse ela. Jules, tá dentro ou fora? É... Cara... Jules, vai coisar! Ah, não! Ah, não! Ela morreu saindo? O Alphi toca esse metal? Não, tava coisando o metal aí que o Daniel tá segurando, mano. Olha lá, ó, tá vendo? Vai coisar agora, ó. Meu Deus, Daniel não sabe mais. Vai coisar. Vai coisar dentro da nave? Eu acho que cai. Mano, eu tava falando pra você soltar sua lanterna, porque a lanterna é metal. Tava caindo coisa em mim. Não era, mano, era você! E eu tava gritando pra você! Tá bom, mano. Eu juro que eu tava ouvindo um clique clique lá, lá lá com a lanterna, velho. Então, era o octag mesmo. Eu tô meio... Eu tô meio sentadinho. Qual? Monstro. Monstro. N. Monstro. Gente, que loucura, viu? Tomaram raras aí, velho? Foi frita. Mano, eu gritando pra Mara e a Mara gritando pra mim, e o bagulho era em mim, toma no olho do teu cu, mano. Mano, a gente... Droga, droga, droga! E ela com um negócio gigantesco de metal na mão. A gente não esperou ninguém. Eu acho que eles não sabem onde tem que ir, viu? Ah, eles vão aprender. Eu confio. Ih, achei o motor. Não. Eu achei aquele motor lá de radiação. Ah, tá, beleza. Beleza. Você levou o motor? Não. Tá onde? Tá lá atrás. Ah, beleza. Ah, tem que voltar aqui pra pegar? É, porque vai acabar alguma coisa e vai começar a radiação. Vai começar a aparecer bicho. Ah, aquele. Tô ligado. Tá bom. A gente volta depois, então. Foi? Opa, mermi. Dois mais dois? Não é ela. É, rapaz. Vindo, rapaz. Opa, galerinha. Então, o Dupla, quando eu entrei aqui, ele falou, ah, tem uma coisa, uma câmera aí. Aí, talvez pode... É a torreta. Pode ser uma torre, não sei. Então, a gente tem isso aqui. Vou levar lá pra Napa isso aqui. Se eu não morrer. Ó, tem um item perto aí, ó. Alguém aí. Mas tá dentro das paredes. Eles têm que achar o caminho, na real. Eu não sei bem qual é o caminho. Ok, a Jovê morreu. Eu não acredito, mano. Ela tinha que achar o caminho, na real. A gente já pegou muita coisa. A gente pegou um pulo e caiu. Ah, ela caiu aqui em cima. Pra cá segue? Não. Tem um item até pro lado. Não sei se é isso, né? Ah, vou tentar. Tá bom, acho que tá na hora de eu voltar. Pode ir embora, pode ir embora. Vamos, vamos, vamos. Pode ir. O Daniel foi por uma bagulha, ele errou o pulo, caiu. Morreu. E morreu no mesmo momento. Todo mundo errou o mesmo pulo. Tem que comprar um... quase um raidinho, porque eu acho que... Tem alguém bugado aqui, viu. Caralho, a Lara tá... Fazemos o Jubslide. A Lara tá no Mawki pra sempre. Tá, eu vou. Olha o Jubslide, ó. Mimim? Tem uma torre bem aí, tem uma torre bem aí, bem aí. Correi? Mas... Ahhhh! Ó, eu achei que eu matou de radiação. E a gente esqueceu da outra, né? É verdade. Mano, vamos pegar esse vídeo louco. Vamos. Já prepara os gritos aí. Ui. Ai. Quem pegou? Oh, meu Deus. Sem rádio. Rádio. Vamos levar isso aqui? Ah, George, pegou. Essa merda. Tu pegou o quê? Eu vou ajudar ele a levar algumas coisas. Deixa eu ir lá. Eu vou... Calma aí, calma aí. Que alguém consegue levar aqui a minha lanterna? Eu vou ficar aqui ainda. Gente, eu buguei. Eu acho que eu... Eu vou ficar aqui dentro sozinha. Não consigo, Mimim? Não escurei por mim. É que eu tô com esse negócio grande. Eu não consigo levar. Hum, tem uma aranha, eu acho, ali. Tem, tem. Eu vou mostrar aqui. Oh, bicho. Oh, bicho. É o macaco? Eu acho que eu só olho pra ele, não? Não sei. Eu não sei o que faz com ele. Sai! Sai! Sai, macaco! Sai! Xô! 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 Com mim, vamos, vamos, vamos. Mimim, eu ouvi você falando. Eu ouvi você falando. Eu... Mimim, relaxa. Não sou eu. Eu não achei nada pra lá. Eu vou na cena de emergência. Porque tem uma torre com uma teia no caminho que tá pra ele. Tá. Tinha um macaco ali. Então, vamos lá. Mas é aquele macaquinho pequeno, né? Ele fica pulando aí. É, é só intimidar ele. Se você gritar com ele, ele vai embora. É, foi o que eu já fiz. Achei café. Tem um motor aqui e um café. Tem um presente aqui. Corre, corre, corre. Prega, 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 prega. Esse é o outro. Por que que pariu? Nossa, cara. É muito ruim, tem um ali. Xô, sai daqui. Xô, xô. Gente, gente, o mosquito. Sai. Fudeu, fudeu. Ah, socorro. Socorro, amigo. Socorro. Ah, o mosquito. Mimim, cara. Ela tá doente. Ela tá doente. Ela tá doente. Mimim. Mimim. Mimimim. Ah, vai ver a porta agora! Vai ver a porta agora. O que? O que? O que? O que? Socorro. Caralho, cadê a porta, velho? Mimim? Gente, eu não tô achando a porta, cadê vocês? Mimim? Mimim? Onde você tá? Corri! Corri! Caiu em cima de mim! Caiu em cima de mim! Minhoca! Minhoca! Caiu em cima de mim! Vou morrer! Eu vou morrer, velho! A minha tá em cima de mim! Sou eu! Sou eu! É! Caiu em cima de mim! Mimim! Mimim! Aaaaaah! Aaaaaah! O que foi lá? O bicho que me matou! Mano, eu não acredito, velho! Aqui! Olha você! Tem um bicho rondando aqui também! Calma! Eu não sei as vitais, velho! Ih, minhoca! Esse barulho é minhoca, eu acho! Eu não faço ideia, mano! Meu Deus! Puta merda! O que é isso? Esse barulho é da minhoca, mano! Quando você ouve, você tem que dropar tudo e correr! Só que eu nunca consegui fazer isso direito! Mimim, você tava gritando muito? Ah, velho! Gente! Mara, gente! É você! É você! Você nunca respondia nada do que a gente falava! Ela tava sufocada! Ela tava com o bicho na cabeça também! É que ela ficou muito tempo gritando! Ela tava gritando, a gente foi embora, conversou lá fora, voltou, ela continua gritando, aí a gente falou, porra, é ela ou não é ela? E eu tava escutando três maras no Adios! Mas quando eu tiver abafado assim, é porque o bicho tá na cabeça! Então, é que teve uma hora que não tava abafado! Eu tinha achado um outro item! Daí apareceu aquele bicho lá, pacífico, e ele se transformou e eu não consegui sair dele, mano! Ele foi bem pro lugar que eu tinha que sair, ele ficou lá parado! Ah, mas é porque você pegou os itens dele, não? Tinha um bicho muito grande que anda na nave, tá? Não importa você! Consegue comprar o Titan? Ah, consegue? A gente consegue pro Titan, mas a gente vai ficar zerado! Bugou? Nossa senhora! O pé já tá com névoa! Achei a escada aqui! Câmbio! Vamos entrar aqui então! Bicha! Tem coisa falsa aqui, ó! Eles vão ficar... Eles vão ficar... Eu ia falar isso também! Aqui, ó! Tem coisa aqui, ó! Brickly! Vou botar a porta aqui, ó! Vou botar a porta aqui, ó! Não tem nada aqui! Tem um bicho como o Rei! Tá aí! Na sua direita! Volta por esse caminho atrás de vocês! Puta merda! Sai de reta e pega a esquerda que eu acho que vocês saem! A gente tá preso! Passa a correta! Passa a correta! Aqui, ó! Sim, sim, sim! Olha aqui! É o bicho que olha, não é não? Ele mesmo! Olha e não olha mais! Olha e não olha mais! Olha e não olha mais! Calma! Calma! Fudeu! Fudeu! Morremo! Fudeu! Fudeu! Ah, ele tá... Ele tá vivo! Galera! Fudeu! 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 O bicho preto matou a Jewelers! O bicho preto matou a Jewelers! Eu tenho rádio, eu tenho rádio! Vem cá! Vem cá! Vamo lá pegar o item da Jewelers! Vem cá! Era o Death Note! Era o preto! É o preto! Vem cá! Death Note! O Dupla falou que ela passou por muitos itens! Ah, mas é porque o bicho deve ter ido pra dentro! A gente tá seguindo os rachos de sangue dela! Mudamos de... Alô! Ai! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Ele tá vindo! Ele tá vindo! O bicho tá de segundo andar aqui na esquerda! Caralho! É um bicho mesmo! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Meu Deus! Vamos lá matar alguém! Fudeu! 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 Tem um bicho! Fudeu! 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 Ele tá no escadar! Ele tá no escadar! Ele tá no escadar! Ele leva essas coisas! Ó! Uma pessoa leva as coisas! E eu vou na cidade de emergência aqui! Ele não consigo levar tudo! Me dá então! Vem! Vem aqui! Joga aí, Mara! É que esse é grande! Eu acho que não é uma coisa! Meu Deus! Ai! Meu Deus! Deu! Ah, eu vou dar vai ser um cu também! Ele tava no porra! Desceu a escada! O Daniel morreu! O Daniel morreu! O Daniel morreu! A gente vamos jogar! Gente! Não, não dá! Não dá! A saída de emergência tá cheia de bicho! Eu não consigo descer por causa dele! Vambora! 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 Mesmo olhando pra ele a gente morreu! Ah, segue o fio aqui ó! O fio que ligam! Aqui! Eu acho que tipo assim tem que falar todo... Ninguém olha pra ele só uma pessoa, entendeu? Não dá! Aí ele recuou aí! Não vai dar! A gente vai tirando. Tem uma torreta. Tem uma torreta na esquerda. Tem uma torreta na esquerda. Aí, Daniel. Dupla, tem uma torreta aqui na esquerda. Tem uma torreta aqui na esquerda. Tem uma torreta aqui na esquerda. Tem uma chave. Tem uma caramba que eu tenho aqui. Eita. Passa o Daniel. Tá vivo, tá vivo. De hoje, acho que você deveria fazer barulho. Que barulho? Que barulho? Miminho. Pode ser ruim. Não vai ter um X8, eu vou nessa arma agora. Tô levando item pra aí já. Oi. O galera tá todos juntos lá. Oi. Mas você tá com rádio também? Então eu vou deixar esse rádio aqui. Como que pode? Em um lugar de tanta névoa. Morri. Algum lugar faz barulho pra porra, hein? Se fuder, que madeira é essa? Eita porra. Porra, não fui fazer nada sem lanterna, mano. Uma coisa pra cá? Tem mesmo, tem. Lugar não, por favor. Gente? Meu Deus, caralho, foda-se. Eu não vou mais. Chega, chega pra mim, Deus. Que medo da porra, velho. Nossa, eu odeio passos pesados assim. Nossa, que horror, velho. Dupla, eu não consigo ir sozinha. Tu não achou? Eu não achei ninguém. Tinha um monstro com passos muito pesados. Lá na sala, viu mesmo? Na entrada principal, é. Aqui. Só ouvi o passo dele. Se for o gigante, você não entra aqui, não. Ali. É o cachorro. Tem um cachorro aqui. Ah, pode falar com ele. Ele não escuta. Um gigante na porta da nave, tá? Ele tá aqui, dupla. Ele tá bem na direita. Ainda bem que ele não entra aqui, mano. Ele não entra, não. Mas se tiver um cachorro também, fodeu. Câmbio, eu estou aqui com dupla neste momento. Eu estou com muito medo. Eu tentei chegar até vocês, mas não deu certo. Tem um quebra nozes. Tem um quebra nozes aqui com a gente. Preciso de ajuda. Ih, que horas são? Cara, eu acho que deve ser umas nove horas já. Tem um gigante bem aqui. Eu acho que tem um cachorro. Ok, talvez tem um gigante e um cachorro aqui fora. Talvez só um gigante. Tem um gigante na entrada. Pegar, pegou, pegou. Cachorro. Tem dois cachorros aqui. Tem dois cachorros aqui. A gente vai meter o pé se vocês não virem, mano. Não vai dar, eu vou morrer. A gente está indo para a nave. A gente está indo para a nave. Calma aí, calma aí. Puts. Como? Tchau. Tchau, amigos. Caralho. O quebra nozes dando a ré. Eu achei isso aí dando finalzinho, mano. É porque ele só atira na frente. Ele estava de costas e você. Você podia ficar com a trevada ali para sempre. Ele estava no taunt em você, mas ele estava de costas. Quando ele matou a Jove, eu saí correndo e saí no mesmo lugar, velho. Então, tem um negócio... Ele deu... Eu beitei o tiro. Ele deu o tiro e me escondi atrás da parede. Aí eu falei... É uma shotgun, vai recarregar. É o babau, babau, babau. Ele me deu esse tiro. Tem uma parada muito maneira dele que, tipo assim... Ele carrega aquela doze, né? Se você consegue matar ele na par, que precisa da um monte de porrada quando ele está com a cabeça para cima, que fica um bagulho marrom, tá ligado? Aí você consegue pegar doze dele. E aí você consegue atirar nele para pegar mais doze e ficar farmando arma. Eu vou levar uma lanterna dessa vez. Eu vou deixar o rádio aqui. Ué, ah, bacana. Eu peguei uma lanterna sem nada, viu? A lanterna toda chocha, velho. Vem pra cá. O Death Note está aqui, viu? Tá. Está lá atrás, lá. O que está sem... Alguém morreu. Gabundo. Galera? Tem um Death Note aqui. Se eu morrer, ponte para os meus filhos. Beleza. E nada. Esse aqui é na esquina de emergência. Gigante. É, eu errei. Ah, ele está bem aqui. Não, olha para ele. Fudeu. Nossa, eu não tenho coisa para machucar. Não dá. Eu estou sem nada. Que merda, mano. Daniel morreu. Que? A lacaiha comeu ele. É você? É você? Mimí, é você? Sou eu que é um bicho. Que merda, a gente foi... Mano, a limitada da menina, ela caiu, velho. Vê, velho. Mimí. Vem, Júlio. Que susto, porra! Fecha, fecha, fecha. A dúvida fecha. Fecha. Vambora, vambora. Morreu os dois? 758. Vambora, vambora. É os dois. Isso foi rapidão, meu irmão. O Daniel falou para avisar os filhos deles que ele ama eles. Essa foi a última coisa que ele falou. Mentira, não foi a última coisa que ele falou. Não lembro o que ele falou. Ele estava falando... Mano, que bicho filha da puta. O Daniel falou bem assim, segue minha voz, segue minha voz. Mano, quase que a Mara vai aí. A Mara falou. O monstro segue minha voz, cara. O monstro falou, segue minha voz, segue minha voz. Mano, na passada, a gente ficou ouvindo as vozes distorcidas. E eu e a Juris, que a gente ficou aqui, estava as vozes distorcidonas, tá ligado? Não, a última frase que eu falei, Juris, foi... Eu vou tacar meu corpinho aqui. Mano, é a criança no meu ouvido, velho. A criança. Você viu ela dançando em dinheiro? Não vi. Mano, o pior é que eu estava escutando o Daniel também aqui na porta. Eu quase que saí, cara. Quase que eu falei, Daniel, mas eu vi o gigante do lado. Eu falei, não, deve ser o Daniel. É melhor não. Mas esse modo de imitar a voz é muito da hora, velho. Muito. Cara, porque a gente, tipo, a gente ficou pouquinho tempo, mas olha que a gente está ali. Tem quem pegou ele. Muita coisa, velho. Mas também morreu rapidão. É, eu nem sei por que eu morri. Eu vi um, e aí, purou uma aranha preta na minha casa. Aqui é lado que é pra nós, e se a gente acha o caminho de volta mais rápido, a gente vai voltar com muito. Estava todo mundo com o cara cheio, cara. Uhum. Nem precisa vender tudo. E essa máscara aqui? Eu achei. Tem duas, né? Eu achei que era alguma pessoa, cara. Ela entrou de boa, tá ficando demais. Não precisa botar tudo. É, ela entrou de boa. Caralho. Caralho. 728. Acabou, então, né? É isso. Acho que por agora aquilo é seguro. Ai eu acho que por agora é melhor. Obrigado.